Rick, o suplente do deputado Silas Brasileiro do PMDB de patrocínio, não vai participar mais da votação? É isso mesmo? Boa noite. É Alexandre, não vai. Boa noite para você e os amigos do Jornal Paranaíba. O PMDBista Silas Brasileiro, como você já disse, ele é suplente e deixou o cargo com a dança das cadeiras na Câmara dos Deputados. O nome dele não está mais na lista dos deputados no site da Câmara. É que os parlamentares da base aliada que estavam licenciados para ocupar cargos de ministro ou secretário nos estados foram convocados pelo governo e voltarão a Câmara às pressas. É o caso do deputado federal Odair Cunha, do PT de Minas, que estava ocupando até o início da semana o cargo de secretário de governo de Minas Gerais e voltou para reforçar o time da presidente Dilma Rousseff na tentativa de derrubar o impeachment do domingo. Questionado, Silas não revelava o voto. A cúpula do PMDB quer a saída de Dilma do Cargo a qualquer custo, de qualquer jeito. E penso eu que contava com o voto de Silas. E como ele era suplente em uma vaga do PT, na dúvida, o governo preferiu Silas no escanteio, no cantinho. E preferiu contar com o petista Odair Cunha, que é fiel ao grupo governista. Com isso, na nossa região, os votos ficaram assim. A favor do impeachment, Odelmo Leão, do PP, Marcos Montes, do PSD, Wellington Prado, do PMB e Tenente Lúcio, do PSD. E contra, Ailton Freitas, do PR e Adelmo Carneiro, do PT. Portanto, 4 a 2 pela saída de Dilma do Cargo. E o curioso é que Temer é vice-presidente na chapa. O PMDB será beneficiado assim com a presidência da República, caso o Senado aceite o processo e condene Dilma. Só por curiosidade, em 1985, Tancredo Neves era candidato favorito na disputa da presidência da República pelo PP, Partido Popular, que é o partido que ele fundou na época. Diferente do PP, Partido Progressista, hoje do deputado Odelmo Leão. O rival, então, era o deputado federal Paulo Maluf, do PDS. O PP de Tancredo se uniu ao PMDB de Ulisses Guimarães e Tancredo foi o candidato a presidente da República com José Sarney de Vice. Tancredo foi eleito, mas não tomou posse por causa de uma diverticulite, doença que o levou à morte. Como nem Tancredo e o vice Sarney tomaram posse, juristas na época diziam que Sarney não poderia assumir o cargo de presidente da República. Seria necessária uma nova eleição. Mas, como o próprio Sarney revelou anos mais tarde, Deus ajudou e ele assumiu o cargo. Agora, a situação se repete, mas com uma diferença. Temer também corre o risco de sofrer um impeachment. E se sobreviver a esse impeachment, ele corre o risco de ter a candidatura cassada pelo TSE, que julga o processo contra a chapa Dilma Temer, PT e PMDB, por uso de dinheiro não declarado na campanha. Mas isso é tema de um outro comentário. Primeiro, vamos esperar o resultado da votação do impeachment domingo, Alexandre. É porque na falta do Temer, seria o Eduardo Cunha, o presidente da Câmara? Aí já viu, né? Eduardo Cunha, se ele for impedido, ele não chamar a eleição, aí segue para o Renan. Aí sai o Renan, segue para o Lewandowski, aí, pelo amor de Deus, vai se arrastando. Vamos lá. Como você disse, é tema para o outro comentário, Rick. Domingo tem Política Cruzada, que vai discutir o tema com especialistas, o tema do impeachment, não é isso? Sim, Alexandre. Vamos acompanhar ao vivo o momento histórico da política brasileira. Bem cedo, o Política Cruzada vai trazer as primeiras informações e a análise do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Vários convidados estarão aqui. E direto de Brasília, Danilo Caixeta conversa com os deputados da nossa região e acompanha a movimentação dentro e fora do Congresso. Portanto, a partida é 7h55, domingo. Espero você e todos que acompanham o Jornal Paranaíba. Até lá. Até lá, Rick. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite.